Porém eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei para respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustado Por mim já teria tempos parados Mas toda vez que estou exausto Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desistir Foi por causa dEle que eu ainda levantei e decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda continuo a lutar Foi por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ele sempre me ajudou Ele sempre vai me ajudar E Ele também vai te ajudar Mesmo eu não sabendo cantar Eu te digo isso